Boa noite a todas e a todos. Em nome do Instituto de Cabalinha Central de Palmeira, está quase todo aqui presente, também os vereadores, sou presidente da junta, sou os membros da junta. Em relação ao Palmeira, os técnicos também, sejam bem-vindos. Um breve enquadramento, porque temos aqui vários projetos, vários assuntos para vos apresentar e já pedimos a quem vai fazer, que fossem muito sintéticos, e que têm, portanto, de mandar a conta relógica com o tempo muito bem disponível, para deixarmos depois ter espaço para a discussão e para a partida. Começarmos por fazer um breve enquadramento, estamos na semana da freguesia de Palmeira, dedicada à freguesia de Palmeira, no âmbito do nosso processo de organização participada, onde, entre várias outras iniciativas, específicas das instituições, os reuniões de trabalho com associações, com o Instituto da Junta, reuniões públicas dos órgãos também descentralizados, aproveitamos estes momentos para partilhar, bater, usar ideias com a população para quem trabalhamos, um conjunto de linhas estratégicas e também de alguns projetos, os prédios que vão tomar de forma e que não gostaríamos de implementá-los sem antes tentar validá-los e enriquecermos com a vossa participação. Muito sucintamente, é este o enquadramento. Ontem já tivemos uma primeira reunião de trabalho interna, mas também com parceiros que integravam a candidatura de requalificação do nosso centro histórico, no mandato anterior, quando fizemos um balanço do trabalho de organizado, os números são números, poderemos fazer a partir deles muitas referências, muitas emoções, mas é o facto que temos também nos levarão a refletir e, sobretudo, a concluir que o NADO ficou com o Dantes e que, não estando tudo feito, há, sobretudo, a menor vontade de continuar a empreender e a fazer, porque depois temos feito o que fizemos, sabe a pouco, e é este o caminho que queremos continuar a trabalhar. E, desse balanço interno, nós gostaríamos, hoje, de também tornar o público como hoje, porque ele, naturalmente, tem de ser primeiro discutido, debatido com os parceiros, para ver se eles se reviam nesse balanço, e, depois disso, chegou também o momento de tornar o público. Assim, o nosso menu para este encontro, ou quase até à ceia, vai, o tempo que quisermos aqui estar, será um breve balanço, então, do que foi o trabalho de recuperação e de dinamização do Centro Histórico de Palmeiras e das principais linhas de ação que nos propomos concretizar este mandato e algumas delas já em 2014. Depois, falar um pouco, também, do EOC, ETOC, explicar por miúdos o Campeonato de Orientação e de Orientação de Precisão, que vai ter lugar no nosso Conselho, e vai ter uma prova no Centro Histórico de Palmeiras, e também, a propósito disto, acho que temos que aproveitar esta oportunidade para demonstrar que Palmeiras, além de um excelente património, um excelente espaço, sabe receber bem e orgulha-se da sua terra e, portanto, vamos lançar-vos um desafio. Depois, gostaríamos também de nos apresentar um projeto que já começou a ser apresentado em outras freguesias e que vai prosseguir à medida que chegamos a outros territórios, que entendemos denominar o agente do bairro, agente do povo, as pessoas que vivem no bairro, mas também o agente daquele que age, daquele que transforma, daquele que também quer ter nas suas mãos a intervenção num espaço público que precisa de ser requalificado e que possa estar ali abandonado ou que tenha um projeto para implementar num determinado local e que, com o apoio seja das autoridades, seja das empresas, seja o conjunto dos vizinhos que querem ter uma obra e organizar aquele espaço, vão ter a oportunidade também de apresentar as suas ideias, os seus projetos e de competição. Aproveitaríamos também para nos falar do projeto de órgãos comunitários, que já está em fase de inscrições para a formação e para a seleção dos candidatos. Embora o trabalho esteja mais adiantado, isto de preparar o carreiro que está na altura de mudar e pôr a água e lavará-lo, nos locais está mais adiantado, mas aqui em Pavelta também vamos ter um cantinho para experimentar este projeto e depois, sei que há também enorme expectativa de reconhecer três estudos prévios que temos estado a desenvolver os nossos técnicos, os nossos serviços, vamos prestando alguns indústos, algumas preocupações e eles vão ser construídos a pouco e pouco, que dizem respeito a três espaços, ou melhor, a um espaço, na verdade, são três espaços, mas pronto. Há a qualificação do espaço e há a ocupação de outros dois com equipamento urbano, que normalmente se chamam quiosques, planar, etc., mas por serem espaços sensíveis e porque queremos precisamente que as soluções que estão ali estando-nos a desenhar possam agradar, nunca se consegue agradar a todos, mas pronto, possam, pelo menos, congregar um conjunto de vontades e que muita gente se reveja nesta coopção, antes de os pôrmos em andamento, queremos, de facto, validá-los e ouvir a vossa opinião sobre eles. Dito isto, e ser mais de longos, passaria desde já a palavra à Tese Machado, a nossa técnica de poder o gabinete do centro histórico, para fazer, então, esta apresentação acerca dos resultados obtidos nesta primeira fase da recuperação e de organização do centro histórico e das linhas da orientação de trabalho para os próximos meses e anos. Boa noite, doutores e atores. Não sei se me conseguem, não sei se me vou tentar votar aos mais altos do centro. Começá entre 2009 e 2009 e 2009 que eu embalo a luta da recuperação e a realização dos dois. Não sei se me não sei se me uma estratégia integrada de relação com a economia do local onde para atender um seguro como bom treinador e incentivador de dinâmicas e incentivador que não se sentava só na execução do local do projeto do centro que é que eu não sei que eu não sei, mas sim na sua proteção para o futuro. Passou por um princípio de valorização da capacidade de intervenção dos parceiros locais e daquilo que é o seu património afetivo em relação ao próprio ser histórico e valorizando o seu conhecimento e achando que são os atores principais deste território. Entre 2009 e 2013 foram concretizadas 29 operações ou 26 operações que é secundário que foram desenvolvidas por parceiros e 8 das ações foram desenvolvidas pelo município de Palmeira devolvendo a demanda até todos os 3 milhões de euros. Embaixo podem ver os 15 parceiros que foram envolvidos desde o início com projetos e problemas dentro do programa de recuperação e dinamização do centro histórico. Eu vou passar agora a algumas fotografias para não estar avançado muito não vou ler o nome das operações mas começamos por ter as operações que foram hoje materiais aquelas que significaram obra e obra que fica para o futuro e para a modificação do espaço público e de modificação e de funcionalização de alguns espaços que devem para a sociedade alguns do município de Palmeira outros que são propriedade de entidades associativas e aí temos também os projetos que são consumidos como projetos imobiliais aqueles que não usarem obra mas que de facto muitos deles ficarão para o futuro enquanto constituião o património que não termina dentro do que foi a execução do próprio projeto temos um espaço enológico que existe na unidade educativa que é um espaço para a fundação de Robert Kelly como aqui mesmo ao lado a academia de saberes foi uma organização feita pela Associação de Idosos e que Deus também que dá a perna para continuar enquanto projeto a exposição patrimónios com múltiplos objetos que não se singiram só à própria exposição mas que tinham algumas comunicações e percursos que continuam a estar ativos para a descrever do que ser histórico e outras atividades que animaram o ser histórico bem exprimido e que potenciaram o que é o nosso conhecimento numa última parte dois projetos que visavam a dinamização do próprio programa o gabinete de intervenção local e a promoção e divulgação do programa de ação foram essenciais e que vão deixar também aqui algumas marcas para o futuro a continuação da publicação do Ravald e alguns outros documentos que continuaram estar ativos disponíveis para todos nomeadamente o centro histórico e a própria marca que foi definida naquela altura e que pretendemos dar continuidade à sua divulgação e potenciação de ação deixamos aqui na transição para o futuro uma mensagem que foi obviamente divulgada e que achamos que sublinha o espírito deste programa que se foi desenvolvido desde 2009 e 2013 que é mais que é mais cuidar para quem está agora para quem os visita e para quem chega de novo isto traz uma responsabilidade que é a gestão daquilo que ficou concluído e a forma como vamos dar uma nova vida e dar uma continuidade para o futuro nós temos alguns indicadores que são importantes divulgar e alguns deles nas questões que dizem respeito à conservação de imóveis julgo que dão um retrato às vezes um caminho diferente daquilo que é a imagem que vulgarmente se tem e entre 2006 e 2012 houve uma divulgação muito positiva no estado de conciliação dos imóveis dentro do centro de estudo há também indicadores positivos na área de turismo e estes indicadores são respeitados ao princípio de palmeira portanto não só nem há com isso nem ao distrito são respeitados ao princípio de palmeira que indicam o número de deprimidas entre 2009 e 2012 que chega de muito perto dos 300 mil com uma percentagem de estrangeiros representando estas dúvidas de 125% julgo que é muito relevante fizemos aqui uma brincadeira que foi chamada neste slide do universo do centro histórico colocando aqui os nomes de todas as empresas associações e entidades que são producidas hoje ativas dentro do centro histórico pensando que isto pode dar um retrato daquilo que é o património que temos para trabalhar faltam aqui os nomes das pessoas que não os sabemos um algum mas julgamos que neste universo acabam de estar todas tocadas para o futuro para o mandato 2013-2017 temos aqui a visão para o gabinete do centro histórico que é revitalizar o centro histórico de Palmela transformando num local privilegiado numa dinâmica económica e cultural operativa onde a qualidade dos cidadãos e a sua relação com o património seja uma referência e um modelo a seguir este trabalho vai ter três eixos da qualificação e recuperação para o espaço público muda a dinamização económica e do desenvolvimento sociocultural temos seguida 25 medidas que queremos apresentar para o futuro algumas delas já estão a procurar e implementá-las e não podem a todas porque se não nos julgo seria muito cansativo e muito exaustivo para todos portanto vou só destacar aqui há alguns a classificação de imóveis de interesse municipal que é um processo que estamos a investigar e que julgamos que vai trazer mais valias para a preservação daquilo que é o património e a identidade do que o edificado é para o melhor a publicitação das medidas de incentivo à recuperação e atratividade do centro histórico já existem muitas medidas que estão ativas desde do fim o programa de financia dentro do municipal obras de conservação uma série de reduções por exemplo do INI que todos os anos julgo que estarão atentos mas há outras isenções disponíveis em taxas para quem quer intervir aqui no centro histórico e que julgamos serem mais valias e de fato a decratividade o outro projeto que já tem exatamente é o 2 de nós que é um projeto pontariado que quer ter uma incidência naquilo que são as fachadas e a qualificação da imagem de palmeira para quem os visita e também na conservação como é óbvio do edificado redução das taxas para a implantação de planadas que é uma medida que achamos muito positiva e que estará a ser publicada assim que for aprovada pela Cárden de Palácio e Meio vamos tentar e já estamos também a trabalhar com a área de turismo para a dinamização do mercado municipal vamos apoiar este maior projeto desenvolvido por agentes sociais e económicos focados que converjam para o centro histórico e procurar captar outros eventos que consigam trazer gente e trazer vantagem para a palmeira e para o centro histórico de Palmeira em relação ao modificado o centro histórico de Palmeira tem algumas características que são muito especiais nomeadamente que é um espaço habitado um espaço vivo e que o centro modificado em grande porcentagem está nas mãos de privados e portanto procurar que o centro histórico seja um espaço mais habitado e mais vivo passa por ter algumas medidas de negociação com os próprios privados nesse sentido vamos procurar ter um programa de rendas convencionáveis a negociar e procurar também fazer o lançamento de uma bolsa de imóveis no centro nós vamos terminar aqui já já estou mesmo aqui a terminar e o último slide termina pela nossa casa pelo gabinete do centro histórico que queremos que seja um ponto de partida para a própria descoberta do centro histórico não só na divulgação da imagem que foi criada no ano do programa de ocupação mas que através dos diálogos que também foram que foram feitos e que ao serem líderes lançam para recursos de descoberta do centro histórico e da própria concedência de Valdez queremos que sejam um ponto de divulgação e que a nossa encontra e o nosso espaço sirva como posto de partida para uma melhor descoberta do centro histórico peço desculpado isto inclui também a publicitação de algumas medidas e vantagens que quem quer vir para cá investir ou quem quer vir para cá morar já encontra disponíveis são novas o áudio são a produção e isenção de algumas taxas um transporte gratuito e portanto queremos dar destaque e que a nossa encontra seja o primeiro sítio onde possam descobrir essas pistas obrigada obrigada Obrigada. 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 que foi o mapa. Eu só apelar a todos que vêm ao lado de São João no dia 13 de Abril, queremos fazer uma grande festa de orientação, gostávamos de conseguir ter as nossas varandas decoradas, que os atletas vão dar para o fim do seu destói. Como estão na festa das meninas, com as mantas, Palmeira nos braços sabe receber bem, porque somos gente de braços abertos para receber tanta gente em tantos países, e que venham ao lado de São João para assistir às finais desse país, que é a partir de chegar ao lado de São João, e simultaneamente assistir à Semana da Deputura, que vai ter o Desenvolvimento das Nações, e ao Jornal da Noção Cultural, gostaríamos muito de ter Palmeira em festa, neste caso, pela Festa do Ano de São João. Muito obrigada. Agora vamos, com o agente do bairro. O agente do bairro. O agente do bairro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. é, essencialmente, conceber e implementar uma rede de parceria que envolva cidadãos, quebra municipal, juntas de freguesia, associações e empresas. O que é que procuramos ver aqui, essencialmente, uma implicação responsável, ou seja, aquilo que todos os cidadãos dizem, eu tenho uma ideia com o meu espaço, mas existem instituições a fazerem intervenção no meu território, eu posso fazer alguma coisa? Sim, efetivamente, podemos fazer alguma coisa sobre o nosso território. A Câmara Municipal abriu esta oportunidade e, efetivamente, podemos alcançar pelo menos três desígnios iniciais com este projeto. Ações e projetos autónomos que o cidadão ou o conjunto de cidadãos pode propor apresentando a sua ficha de candidatura ao município, já vamos ver mais à frente como é que pode fazer, pode apresentar ações e projetos a realizar o parceria, de maneira a conseguirmos estabelecer o contato com o portador dessa ideia, estabelecer uma rede de quem são os interlocutores que no território nos podem ajudar a concretizar essa ideia e, por fim, podem apresentar também propostas que, não sendo fazíveis no imediato, trazem à Câmara, obviamente, uma recomendação e uma possibilidade de análise e de as integrar, caso tenham essa disponibilidade, quer orçamental, quer técnica, nas grandes opções do plano e um trabalho municipal, por terem um volume tal que não podem ser realizados. Como é que pode participar? Neste momento, isto é, não tínhamos ainda esta informação na Semana da Marateca, existe o mail do Gabinete de Participação e Cidadania, está a mencionar umas fichas que têm à vossa disposição na mesa de entrada, podem mandar toda a informação que que queiram para este mail, com sugestões, com informações. Existe uma ficha tópica que têm ali, que estará disponível também no site da Câmara, para poder fazer de forma digital e podem fazer chegar, garantindo aqui que, dá uma opinião, fazem projetos, apresentam ideias. Aquilo que é o compromisso municipal por este projeto é, obviamente, o retorno dessas propostas na conversa e no procurar, e em conjunto com as várias propostas e com a rede de parceiros que, paralelamente, vamos tentar construir, é uma rede de parceiros e de recursos que vamos tentar identificar, quer através das propostas que nos chegam, quer também através dos próprios serviços municipais, ter e sermos capazes de, em conjunto, fazer o passo que para nós é importante, que é passar da minha, da tua e da dele, das ideias que é bom de nós, para a nossa ideia, e tentarmos chegar a consensos e prioridades que sejam fazidas. E não fiquem pela mera ideia, mas precisamos identificar recursos que tornam as coisas fazidas. Essa ideia, essencialmente, propõe-nos que acrescentemos um local de intervenção, o que é que é necessário para que ela aconteça e como é que ela pode ficar em função final, que tipo de proposta, que descrição, recursos para concretizar e qual a responsabilidade individual cada um dos elementos que constituem esta proposta, quer do proponente, quer do grupo de parceiros, quer das autarquias ou empresas que estejam envolvidas para que possamos realizar. Isto é um exemplo da ficha, não nos vou lançar com isto. Essencialmente, o que pretendemos, e vou tentar mesmo ser sumário, é olhar para o espaço que usamos, o espaço que vivemos, e questionar o próprio espaço, se poderia ser outra coisa, se poderíamos ter outra intervenção sobre ele, que ideia poderíamos ter, e trazemos aqui também um exemplo, obviamente, de Pao Belo, aqui no nosso lado da Boa Vista, tendo assim, gostaríamos que continuasse assim, é possível fazer uma intervenção e dar-lhe animar, dar favor, transformar aquilo que queremos. O que queremos, essencialmente, com este projeto, é isto, juntos, participando, alterar o nosso território. Muito obrigado. 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 das viaturas, criando ali uma zona, chamada Zona Príncipe, uma zona de calunia de trânsito e valorizar toda aquela zona que neste momento é ocupada pelas bombas e pelo posto de abastecimento, com uma espanada, com algumas espécies arbóreas, com uma ligeira adaptação do parque, uma ligeira em termos de dimensão, do parque dos táxis, da praça de táxis, com a utilização de um decreto completamente diferente daquele que existe lá, com também o dimensionamento do estacionamento, que neste momento ainda existe, criando ali alguns lugares que a nossa ideia será de presença temporária e não permanente. Conferir com isto a tal zona e a tal zona qualitativa de estadia e de lazer e, conferir com isto também, dar lugar aos peões no sentido de termos uma zona urbana desempalada nos princípios atuais dos espaços urbanos sustentáveis e também nos correntes atuais do desenvolvimento local e do planeamento estratégico. O que é que isto significa? Significa que com esta oferta diferenciadora que temos qualitativos, podemos ganhar mais atratividade turística, podemos ganhar um melhor desenvolvimento urbano, um tratamento de agricultura médio e podemos ser diferenciadores relativamente a outras zonas do distrito e do país e podemos atrair mais gente ao nosso conceito. Juro que são com opções destas que envolvem aqui alguma coragem, que podemos valorizar o nosso território e que podemos trazer pessoas, turistas e criar condições para os residentes e para as pessoas que nos vêm visitar poderem gostar mais desta nossa solução do que a atual. Temos ali uma indicação da localização dos estacionais do país, portanto fica ali naquela zona, a esquerda, a esplanada, o estacionamento automóvel, são cerca de três lugares e o abrigo a taxas. Portanto, a proposta assenta nestas bases, produção da zona o que há, produção da zona de estadia, esplanada como no bibliário realizado de formaант However, criação de três utilidades somente imitação de tempo, gate-lovação de abrigos fatáxis, e어 acesso e área de uma zona de tempo. Algum blade-боAT do plano-de-la quer se estudar para a limitação daquele local, portanto temos ali o abrigo fatale A CIDADE NO BRASIL 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 PRESERTA Falativos A FEU DE MENES O需要 mêm alguns pontos fortes que este espaço tem e, no fundo, alguns pontos frados que este espaço tem. Como pontos fortes, eu elogi a eliminação dos outros que neste momento não está funcionando e poderá contribuir, obviamente, para o melhoramento do jardim em casa. É um local privilegiado vir à intensa educação visual com o Parque Natural da Árbida, com a Deserva Natural de História de Estado, daqui que se consegue observar a terra, deste ponto. O Castelo de Palmeiras e a Vila, a crescida da localização terminal de ferroviro, de roda ao diário, poderá ter um grande impacto no esporte e fenómeno deste próprio que acho. É um espaço de passagem para a escola secundária, que também é uma grande área do dia em termos de exploração comercial. É um ponto de encontro formalizado já há muitos anos, em termos de inícios de percursos pedestres ou inícios de percursos de BTT e M6 da Serra, e como tal, sugere-se aqui a tal introdução do ponto da página de bicicletas. É estar necessário, já no recurso cultural, se inicia deste Palmeiras, até o que é, a torna de Cisimbra, ao longo da Senada Nacional de 279, e a existência também neste local de infraestruturas de suporte já. Como pontos esperados, a necessidade de construção de 16 unidades, particularmente, no fundo, poderão enriquecer também o ambiente de Colômbia, que é o certo de se assinamento, não sei, desta avenida, no fundo. Cisimbra, se junta uma rotunda, poderá induzir algum ruído, uma sensação de alguma poluição, mas eu acho que isto é um aspecto relativamente a poluição, mas, no entanto, isto pode avançar. Há uma diminuição também do espaço verde, mas eu acho que isto é praticamente pesado, porque, na cidade, é muito pouco espaço verde, temos mais um espaço construído. E, depois, vai acentuar-se uma pressão urbana que vai induzir, de facto, um aumento dos cuidados ao nível da higiene urbana, que deverá ser mais apurado neste local. Isto é a imagem que, neste momento, podemos encontrar e que ele tenta constituir o assunto como o espaço verde, e esta é uma imagem, uma imagem possível, uma imagem um pouco real daquilo que poderemos observar, como é que se sabe do objeto. Esta é uma das imagens, esta é outra imagem. Passando, está a ter a ver ao segundo tempo, que é pouco, o ar de São Paulo. O ar de São Paulo, que é o nosso conceito do ar de São Paulo agora, com tal como que está. A proposta de localização é neste local, que é muito importante. Em termos de projetos, é reposto na área de 53 metros quadrados, e uma área de planada na ordem de 24 metros quadrados. Com pontos fortes, eu vou pedir desculpa agora, só que não tinha percebido, porque, com cada vez, todos ficam muito bem, a partir de 70 de projetos, são muito bem. Com pontos fortes, eu elegi para este aqui hoje a questão da centralidade, é um ponto central do Museu da Rio, uma envolvente rica em entidade terciária, que também poderá funcionar como suporte inicial, é este que eu estou a dizer, exatamente. Tem uma boa relação com a paisagem, e uma panorâmica muito rica, com várias perspectivas sobre o castelo, o bão de barriga, e o núcleo do Centro de Histórico de Palma. Para além de, em termos de projetos, este tem de ser a criação do banco, que foi definida para o local, ao contrário. Ou seja, tentou-se apurar um bocadinho, regionalizar um bocadinho o projeto para a equipe. Com pontos fracos, existem alguns, a indecidência de infraestruturas tem de ser colocadas vários, com menos. Faço o caráter do local, o projeto foi personalizado, tendo de ser, do ponto de vista económico, pouco competitivo, porque é muito personalizado. Há a realização da festa desse fim de dia, mas sempre com o local, que é sempre uma situação que nós temos de pensar, e como se de facto também foi adicionado ao desenvolvimento do projeto, para a equipe da escala. Poderá vir a ter um impacto acentuado ao envolvente, se uma escala urbana relativamente equilibrada e adequada, e também, ao contrário, ao outro, ter um conjunto de atividades mudadas no envolvente, algo dentro. O local é este, principalmente, em termos de espaço, em termos de espaço, em termos de vida, onde estamos a reunir. Os dendrings, também, sei lá, que são um projeto muito grande, que são pequenos escuros, mas é mais ou menos, em termos de remédios, é um projeto que se apresenta mais ou menos de cima. Em termos de instrução de local, vai acontecer isto. Portanto, em termos de remédios, é praticamente, em termos da escala, aqui definido, se poderemos vir a ter. E visto de um setor mais, de um setor virado para doente, este também é a imagem que deve ser. Portanto, era o que eu tinha para apresentar, continuamente, para escolher, o que eu tinha para apresentar, é tudo. Obrigado. 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 Não vou apresentar. Eu cheguei a ver outros clientes. Mas há, de facto, depois, outros títulos por nós, com estudos que estão a ser feitos, mas o fundamental pode dar-me a ideia de até as cores. Eu penso que a cor, de exemplo, desde o São João, é para ficar no cor do bem. Pelo menos, é inicial. Ah, E é para ficar em cristalho, muito bem. Não tem que ir avisar. Os meus carros e minhas carros. Foi aqui uma carreta de informação muito grande sobre vários assuntos. Falaram sobre aqueles que suscitaram mais interesse, mais curiosidade, mais dúvidas, mais apreciações, mais entusiasmo. E a partir deste momento, a palavra é vossa. Gostaríamos de nos ouvir. Muito obrigado pelas apresentações feitas. Boa noite. Obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer algumas questões sobre o projeto da Esplanada em frente ao Tira de Grupo e sobre o pior escritório da Média de 5 de abril. Se bem percebi, o essencial do que está-se nos assento às ideias é atrair mais pessoas, mais gente, mais vida, tudo positivo. Mas há que não descurar quem está a ver todos os dias. O que é que eu quero dizer com isto? A zona de Tira Azul, BPI, Xavier Santana, até Álvaro de Álvaro de Álvaro, digamos assim. Já para não falar do início da Valor de Cardoso e a Hermesia de Capel, se bem que aí já não tem serviços, praticamente, a não ser a partir da farmácia para cima, é uma zona que, diariamente, é um problema. Nós queremos ir ao Tira Azul, às 9 da manhã, não temos onde estacionar a vitória. Eu nem posso deixar muito bom lá perto. Agora, temos que pensar no seguinte. Neste momento, ao lado dos táxis, há três lugares de estacionamento. Na prática, segundo o que me dizem disso, é o que vai ficar. Depois, há cada conclusão da Valor de Cardoso e da Avenida, que, obviamente, não possam vir mais no Estado. Nisso, peço que ninguém estará em desacordo. O que me parece, óbvio, ao menos para mim, é o seguinte. É indispensável aumentar muitos lugares de parqueamento que sirvam a zona. Não estou com isto a dizer que os lugares de parqueamento tenham que ser à porta do Tira Azul. Também não vejo com muito agrado, eu que, ao menos, não sou frequentador de esplanadas ao lado de vidas onde passam cargos, que, havendo um projeto para um dos fiores na Avenida 25 de Abril, se vá, ao mesmo tempo, diminuir um espaço com a mesma finalidade que enfrentam no café, que, eu não sei se a planada vai ser explorada pelo Tira Azul, não é? Não sei se será algum negócio nesse sentido ou se é um concurso. Quando, sim, um espaço que disto a cerca de 100 metros com o mesmo objetivo. Portanto, eu quero me parecer que seria mais prudente, numa fase inicial, apostar-se no Tira Azul, na média 25 de Abril, e procurar aumentar-se o número de lugares de parqueamento. Porque, se é, efetivamente, verdade, com uma fotografia que o Luís Benzinha apresentou, que aos sábados e aos domingos à tarde existem lugares para estacionar, os restantes cinco dias úteis e as manhãs de sábado e domingo não há lugares para estacionar. Ora, se nós queremos atrair gente de fora, essa gente de fora vende automóvel, forçosamente. Não vende-se para transporte público e, quando vende, para isso, há outros espaços para os autocarros estacionários. Portanto, eu aconselharia mais prudência e o avanço em fases, priorizando, como primeira fase, o pior que não é a média 25 de Abril, vendo até que ponto é que isso vai ser desenvolvido, e uma coisa que aqui não foi apresentada, foi falar de uma deslocalização do custo do abastecimento de combustível para o Poente. Mas, para o Poente, para onde? É que isso também tem de ser considerado neste conjunto que vai da zona Poente da Alameda 25 de Abril até ao lado do chafariz. Eu estava aqui em conversa com o Ricardo sobre, bom, vai para Poente, se calhar vai para junto da rotunda ao início da descida para os barris. Pensei eu, mas não sei se é para aí. Ora, se for para aí, vai roubar parte do estacionamento dos autocarros. O que é que acontece no dia a dia? Parte desse espaço, junto à rotunda, para as secções barris, está ocupada de automóveis. Porque são as pessoas que ali estacionam para ir apanhar os autocarros para Lisboa e outras localidades. Portanto, há um déficit claro de lugares de estacionamento para as pessoas que usufruem dos serviços em Poente. Designadamente, nestas outras. Portanto, era importante cuidar de salvaguardar que não vamos retirar de lugares de estacionamento até mesmo na atividade atual. Porque senão vamos criar mais outro problema para além daqueles que já existem. relativamente à escalada do São João. Já é tarde. Peca por servir. É só o senhor me dizer. Obrigado. Muito obrigado a todos. Mais opiniões? É para isso mesmo que estamos aqui? a prioridade. Mas o senhor tem um pedaço que nos sentem aqui. Mas por favor... Boa noite. Eu sei que não houve... A CIDADE NO BRASIL 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 e que saiam depois da Câmara ou das escolas de freguesia não podem ser apresentadas, não é? E podem ou não ficar sobres. Depois há o movimento associativo, o decídio empresarial, e aí podem-se criar-se energias do ponto de vista orçamental, mas também não estou a ver, assim, uma vontade tão grande em participar, de um momento ou outro, haja aqui uma injeção de adrenalina em todo este ciclo. Mas o que me preocupa mais é, de facto, de acordo com as intencionalidades, o apelo que se faz ao cidadão e cidadã ou grupo, dizendo que se você tem uma ideia, pode apresentá-la, mas não oferecendo nada em troca. Eu não estou a defender, obviamente, que as pessoas se envolvam na sua comunidade que não sejam de forma desinvestada. de forma desinvestada. Eu acho que a cidadania tem que ser de forma desinvestada também. Agora, há uma grande diferença entre a forma desinvestada e não haver de risco em termos argumentais, nem que seja uma pena mínima, para um incentivo. Portanto, eu acho que tão intensivamente que a ... um vítima que é ... o país de um fissionado que fez realmente entendesse em todos os anos oós-イá Hungry, e tem um vítima d'una como replicados, mas muitos matóricos e Nós, quando foi falado, por exemplo, as duas de mãos de Palmeira, ou Vila Zumbida, nem que seja, ou as Casas Pedidas, nem que seja o prémio, nem que seja um concurso de fotografia, a cidadania e a participação também se conquistam. Mas, se não houver previsto, eu cremo que a cidadania, nem que seja o prémio, 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 nem que seja o prémio. Então, quando você pere first, quando você pere, quando você pere, quando você pere, quando você pere, você pere toda uma caminhua, que seja o tipo superior de gata, você pere, beleza? mas também não se tem que fazer mais barriga. Então, eu acho que é um projeto da Cidade do Estado. E é um projeto que não há mais barriga, em que as empresas também não precisam. Não é que os grandes, os mais robustos, não possam ser incluídos nas GOPs a partir de 2015. pessoas que podem estar nos frequentando o fim de ação da cidade, o caso do município do município de direitos da cidade, a cidade, o município, a cidade e o município Eu acho que é muito importante para que o projeto tivesse perdido a nossa área. Relativamente aos piósques, depois eu já critiquei muitos projetos, agora já tenho mais de 50 anos, não é muito mais, mas é um bocadinho mais, lembro-me de grandes discussões que se fizeram neste país sobre aquilo que podia ser chocante, o que não podia ser chocante. Percebo muito bem o que foi dito por quem vai de AutoCAD para Lisboa entre as sete e as oito e meia, está a tudo tomar em termos de estacionamento relativamente a esta planeta, mas, de facto, não pensar em alguma coisa para aquele espaço, também me parece que ele é uma emprada 9 da Vila, não é? Queria-se pensar, pronto, não vou criticá-lo, acho que se tem que terem atenção no que está a ser dito, mas que, a ser pensado que depois, teria que ser também para aquele espaço, que é um espaço algo, ou muito desprezado, daí a ter feito a fotografia de como é que, daquele espaço, da objetiva de substância, o que foi a nossa empréstia, que é, portanto, para ter pensado a ter uma empréstia que ele foi pintado quando o tempo, ou seja, o que foi a uma empréstia? Onde a arquiteto era outro dia que estava pintado a ter mulheres. E, pelo menos, quando a gente se pode instar como as edificas são esses dois também para nascer as minhas ou as minhas ou as minhas, com as minhas esses dois, quatro, três, quatro, três, quatro, 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 prontos, As pessoas que gostam de desportar aquela vista, que nós de facto temos, que deve haver algum lugar de não haver uma aproximação excessiva e permitir a quem gosta poder desportar. De facto, podemos parte da comunidade, mas agrada a ideia. Depois, eu sei que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas o que estava, de facto, as obras do centro histórico, e sempre, muitas vezes, recaram um pouco de dias e, por não poderem ser em partos comunitários mais religiosos, mas agora é o que temos, é o que visualizar o centro histórico, com pessoas, acho que pode�os pensar que sem começar a pensar, a dedicar as ruas as nossas exceisções, fechamos uma rua para as nossas exceisões de particles físicos ter diretrizes à competição de proteção artificial para qualquer kind nossos, e Eu não sou daquela oposição para estar de volta a baixo, quando sei que posso ser construtiva, acho que o excedimento de luna das duas do centro histórico para, ou seja, que são distrazições, como se transformou em um público. A gente pode ter percebido que o excedimento está em um público e o excedimento está no domingo, você que tem um comando, está em um fronteiro de luna das duas ou quatro em um centro histórico, mas é importante que você via o seu projeto. Infelizmente, é o seu projeto. Porque é anno e em peningência, e quandoミ aナes não me empurала que eu tenho feito Então eu tenho hoje oso Le itso que eu tenho que falar com a de duas vindas porque eu tenho que dizer que o passes é meu dos vítimas no brinquedo que eu tenho que fazer no organised pero eu não tenho que fazer um titrebo negro, o que eu sempre deixo que eu no surroundings Eu tinha outra questão, mas dependia da resposta sobre a localização do posto de abastecimento de combustível, se é que pode-se é dar a exibição. Não há ver, não há. As questões suscitadas por Eduardo são de facto muito evidentes e as mais sensíveis, é um o estudo prévio e, como deve calcular, não está aprovada nem esta a revisão do Instituto. Que, aliás, também se divide na última opções. Mas é por isso que estamos aqui. É para ouvir as pessoas e aquelas que, efetivamente, têm ideias, propostas e podem ser integradas nas soluções que nós encontramos para esta revisão. Temos que saber conciliar um conceito de maior generosidade de espaço público para ser vivido, ocupado pelas pessoas e que, simultaneamente, tenha em consideração a função daquilo que existe naquele espaço, que necessita, naturalmente, de mais facilidade. Temos isso, temos exercícios feitos e outros que têm de continuar a ser feitos para tentar essa conciliação. Sendo que a zona frontal ao retiro azul, também não temos publicado o senhor, o senador do retiro azul, o utilizado para nada, sem o que me quiser. Mas tem de ter ali uma bolsa generosa para isso também. E, portanto, essa conciliação tem de ser conseguida. E a questão da proximidade, da integridade, do espaço e das planadas, já não estarei de ser tão de acordo, basta ir nos atingir ao novo. E você tem três super-esplanados na Alameda. Fico, e é-se? No meio de uma zona habitacional. Ok. Na Alameda não é a zona mais habitada, curiosamente. Mas é um núcleo bem forte. Não é a zona mais habitada. E, onde, claro, inclusivamente, muita gente que não é um núcleo novo. Que, obviamente, atravessa, tem de mostrar relacionados e tem esta cidade. Bem, não é só para dizer que de 50 em 50 metros, temos hoje esse espaço só no próximo. 50 em 50 metros. E, portanto, nós acreditamos que isso em Paulo é algo que também pode acontecer. E deve-se, e é por isso, durante muitos anos, ouvi agentes de Palmeiro a falar da necessidade de uma esplanada, um de dióxido, aqui no ar de São João. Lá em baixo, também terá todas as potencialidades que aqui foram a referir. A zona da escola, o pessoal que vem do TTT na série, será de lá como espaço ao Brasil, para o TTT na série, será de lá como espaço ao Brasil, para o TTT na série, será de lá como espaço ao Brasil. Agora, assim como para o TTT, e bem na minha perspectiva, a própria Estradas de Portugal nos impôs que criasse um estacionamento, um projeto, que já está aprovado, portanto, quando aquilo for áxta pública, que é um mercado, tem esses encargos e mais algum, também para o espaço da qualificação dos safaristas, temos que tentar encontrar ali mais algum lugar estacionamento. Mas fazer, de facto, uma transição para que aquela entrada passe a ser, de facto, uma zona mista. A zona mista, porque as ruas do nosso centro histórico, são uma zona mista, foi por isso que definimos zona 30. Agora, já, não fomos precursores. Na Europa e em muitos centros históricos, e não só, dentro de muitas localidades, impõe-se a zona 30. Mas agora está mesmo na moda, agora está toda a gente a querer pôr zona 30 em todo o lado. Porque, de facto, neste espaço, o guião e o automóvel convivem, cruzam-se, e aquela transição mais terminal é também uma forma de aproximação aos safaristas. E os safaristas estão isolados. Estão mostrando? Estão mostrando no final, como diz. Mas acredito que as fases de desenvolvimento do projeto vão dar atenção a esta priorização fundamental, que é também a do estacionamento. Quanto ao posto de abastecimento de combustível, ele vai, para Poeta, naturalmente, para o local onde está o estacionamento de 3 ao local. Alpecados, há o momento só que serão 3, agora não tenho presente que vão dentro, e, por exemplo, 3, bolsas de estacionamento que vão à vida. Bom, por os TST, visita em carteiras, como estão, isto até é capaz de nos fazer muita diferença. Mas, de facto, os alto-cargos não são todos ali à mesma hora, e aquela entrada é salida. E também a linha, eu diria estética, mas a estrutura leve, que está a ser, foi para e já foi, aliás, teve aprovação pela Direção-Geral, já teve, alguém sabe dizer, mas esteve em consulta, pelo menos mandámos para consulta, e já espalhou. Não me refiro ao Piósco, prefiro ao Constituição de Combustínio. E, portanto, é uma solução integrada, permite ver a paisagem, não mesmo, é uma estrutura limpa, moderna, e, portanto, se não servia bem com o espaço corajal. E, portanto, deixar aqui claro que não são projetos acabados, por isso é que é o estudo do meu prédio. Eu até queixei, tinha visto outras imagens, gostava de ter visto aqui, mas esta coisa de, à pressa de querer tirar o papel, para se lá, e diz, demora o seu tempo, não. Até tínhamos falado de uma coisa a três dimensões, e eu só vi a uma dimensão. Ah, ou não, acho que se não estava a três dimensões. Pronto, gostava de ter visto em movimento, e também... Mas não foi cor de cor original, não foi o que foi. Mas, pronto... Depois... O Sr. Avelho, agora, de atividade, eu acho que temos de saber disfensar aqui uma coisa. Eu não lhe vou responder a algumas coisas, porque não estou numa reunião pública de cana. Ponto. O projeto do agente do bairro é um projeto que há de ter, naturalmente, verba, mas tem, sobretudo, recursos humanos de alta equipe. Não é nenhum modelo de orçamento participado, que eu não sei qual eu, que o Partido Socialista defende, mas nós temos o nosso modelo. É um projeto de trabalho conjunto. Nós temos pessoas que se dirigem a nós e dizem, tenho aqui na sala de linha um canteiro que está abandonado há três anos. Eu quero tomar conta do canteiro. Começa aqui o projeto de agente do bairro. Nós temos pessoas em Palmeira que dizem, se for preciso, nós juntamos o muro em calcinho. Começa aqui o projeto de agente do bairro. E a pessoa tem que ter a ideia. Temos pessoas que querem pintar as caixas de EDP e de eletricidade. E que viram isso em outras cidades. Temos o projeto de agente do bairro. E quem quiser fazer, apresenta a sua ideia. Conta com a junta, que há de dizer, se pode ou não pode, dar à árvore. Dar o banco. Conta com a Câmara, que há de dizer, monta ou não monta a árvore, que agarja ou não arranja a tinta. Mas se disser, eu até faço isso. Como já temos pessoas que dizem, eu tenho as tintas, eu dou as tintas, eu tenho uma empresa que me dá isto. A Câmara só tem de me aprovar o projeto e deixar de fazer. Eles dois, eles não nos façam. Eu explico desta forma o agente do bairro. Vamos deixar crescer. E a decisão é tomada em assembleia, que é outra questão muito importante na participação. Não é apenas validar os técnicos da autarquia, podem ou não podem, legitimamente, podem até não gostar da intervenção que os cidadãos estão a querer fazer naquele espaço. Nós, em Alguês de Moura, já começávamos o projeto de agente do bairro, indiretamente. Olha, desde logo, porque há associações que já limparam o espaço, porque aproveitaram a dinâmica do agente do bairro, para começar a construir o seu espaço dentro do centro comunitário de agente do 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 agente. Mas, obviamente, esse tem de ser estudado com os nossos serviços, que é um espaço público. Já tinha um projeto, tinha uma árvore, enfim, temos de ver o que é que se consegue fazer dele. E, portanto, é, de facto, um projeto em construção. Bem, tal como outros não quisemos dar a solução acabada. Porque se a solução fosse uma solução acabada, como outras, não estávamos hoje em dia discutindo. Já tínhamos levado alguns pióspedes à haste da pública e alguns deram tanta discussão e que, afinal, hoje parece que chegaram, vieram, como se dizem, nem dividissem. Chegaram, vieram e venceram. Parece que, afinal, as pessoas começam a perceber o que fazia falta aquele espaço e que gostam hoje mais dele do que o que estava no passado. Agora, é um projeto para construir as pessoas. O modelo tem esta matriz, mas, naturalmente, é permeado a outras participações. Os projetos mais arrojados implicarem uma intervenção mais sustancial da autarquia, é evidente que têm de ser selecionados e têm de ir para o seu membro da autarquia. Agora, não podemos pensar que participação é uma coisa assim parecida com alguns projetos que eu conheço. O titulismo, está aqui uma verba, agora vamos fazer aqui um concurso de ideias, não. Nós não nos prometimos da defunação. Nós temos um programa. Primeiramente, temos de cumprir aquilo que temos lá. Disseram que temos de fazer isto, que estamos já aqui a apresentar. Disseram que temos de qualificar aquilo, fazer aquela estrada, fazer isto, fazer aquele projeto e iniciar aquele projeto. E, portanto, esse temos de cumprir uma primeira hora. Se for uma coisa, tipo, vamos fazer aqui um concurso de ideias e tomem lá o orçamento do município, mas estamos a fazer nada. Agora, vai haver espaço para isso, mas vai haver espaço para isso no âmbito de projetos que estão direcionados e que têm o perfil para serem engarrados pelas próprias pessoas. O faço, a consequência. Nós vamos plantar árvores esta semana. Vai haver que eu estou chateado. Porque eu não queria plantar as árvores. Eu queria que fossem as pessoas da rua a plantar as árvores. Não fomos atentos. A informação não produziu. Mais do que plantar uma árvore, eu gostava que fossem as pessoas à porta de quem vão-nos plantar a árvore, a plantá-la. Convidá-la a ela, aos filhos, a plantá-la. A regá-la diariamente. A cuidar dela. A chatear-se com o vizinho. Se o vizinho, efetivamente, continuar a meter lá o balde de elegir e a lavar as casas, pela terceira vez que uma casa árvore lá de porta. Isso também é cidadania. Mas não falhámos. Ou seja, não pode-se ficar claro, não se for. Mas não se for. Aún eu, eu também, não quero falar. Então, se for uma parte de cima que é o que é o vizinho, o vizinho ou o vizinho, o que é o proveito, vai ficar. o orçamento e reuniões de câmara e oficiões de alta, não é este o espaço. Eduardo, sobre a localização do pacto, é isto. Se quiser colocar a questão, é óbvio, é um bom carro. Muito obrigado. Desde 2006, tem conversas, na altura, com o Luiz Benzinho, que se estimou, ou que se previu, a colocação de uma zona com lavagem de bicicletas no início da Rui Helena Cardoso. Portanto, a reloquecer a Serra da Loura. Vários impedimentos, sobretudo da natureza logística, impediram-se o avançar deste processo nessa altura, até hoje. Constatei, há instantes, a previsão de um posto de lavagem de bicicletas para a Lâmina 25 de Abril, um descorte frontalmente que se pôde, de se estimular a lavagem de bicicletas no Jardim Porto, ao lado do Miosco Novo. Agora, já que vamos ter o posto de abastecimento de combustível, precisamente do lado contrário, se vai entender a localização, que vai ter a cidade, entre outros meios, agora temos a localização ideal, para o que falta, bem-nos barraízes, a serra o valor, a imposta e a imposta e a imposta, a imposta e 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 a imposta. A imposta e 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 a de entrada em Palmeão, ou seja, aquele largo chafariz, acho que é conveniente repensarmos a localização do posto turístico naquela zona. Se temos uma porta de entrada e vamos qualificá-la e adaptá-la para que as pessoas entrem em Palmeão e sintam mais à vontade, acho também importante que as pessoas que chegassem em Palmeão tivessem informação num local ou um ambiente do que for necessário em termos de turismo. Em vez de termos o posto poderíamos continuar a ter o posto no Castelo Palmeão, que seria um posto de secundário, mas naquela entrada no jardim, um carro livre, um guichê qualquer que seja envenençado, adaptado à zona do jardim para prestar informação em termos de turismo. D. D. Obrigado. 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 o local mais visitado, e há outras formas de dirigir os visitantes para esses locais que queremos que eles visitem, sem ter um curso de turismo à entrada ou a cada uma das entradas da vida, nomeadamente informação digital, nomeadamente quiosques digitais, que hoje se utilizam em muitas cidades, isso é histórico, e hoje também com as novas tecnologias, esses quiosques e outros, é isso que as pessoas, que os novos visitantes procuram, e isso pode ser conseguido sem ser uma estrutura física, casa, com funcionário, etc. Há muitas individualidades dessas, e também temos apreciado que algum bibliário urbano tem essa funcionalidade, sempre preferimos sempre desenhar um, quer dizer, ter a máquina para o Palmele, porque essas coisas que já há aí no mercado, às vezes, estão formatadas e não se atuam à nossa envolvente e ao nosso espaço. Mas, registro a opinião, temos debatido questões dessa natureza, há pessoas que têm uma opinião, outras que têm outra, procuraremos também, nestas portas de Palmele, e vamos ter outras, melhorar sobretudo a informação e disponibilizar, ter locais para disponibilizar a informação, para que quem nos visita possa o facto de não deixar de visitar, tudo aquilo que tiver, porque a senhora, de visitar. mais, por estar bem, por estar bem a dizer a uma maquete, periódico, não é? Por estar bem a dizer a ja, uma maquete, não é? Estão aí, algumas cópias de estudos Obrigado. aqui mesmo neste espaço, com outra visibilidade, com outros pormenores e muitos pormenores, para que todos possamos ver efetivamente o que é que queremos da lei. E outra vez, eu mesmo, a acrescentar despesas e a pedir que os fizéssemos em maqueta. Eu conheço aí um campilhador da Câmara, que é da jeito que conheço. Hoje, a base de toda a gente utiliza as três dimensões, mas a maqueta, a gente olha para aquilo e tem que fica ao chão, tem que fica ao volume, tem que fica ali em relação com o espaço. Acho que este projeto, como eu falo, merece uma gente para toda a gente olhar para ela e darmos outra noção de escala e de ocupação. Obrigado. 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 que não tem de ser feito aos salvos, mas no todo. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que é que se passa com aquilo com a retura da feira-se? Da estrada da feira-se? Portanto, se quer ser retura que vocês sabem que há avançado, de repente se está parado, é uma questão técnica, uma questão da junta autónoma, e também é importante como a entrada de vida. Muito importante. Era só esta reunião. Obrigado. A minha preocupação vai decidir as palavras que eu ia transmitir, para trazer a pergunta que foram antecipadas aqui por esta senhora. O que vem a ver é que se para a comunicação dos órgãos, que se chama a palavra de nível, que já foi, portanto, em que foi feito até o difícil de deixar lá em contato, que foi feito para o posicionismo, e que foi o projeto de posicionismo, portanto, esses certos avançados é de que dizemos, depois é que passou para o Fichero, talvez, para poder considerar que o ciclo de ar, Obrigado, Sr. Presidente. 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 Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Mesmo nos últimos anos em Palmela não tinha essa noção. Passava por ali, não parava. Mas cada vez que parei ali, habituei-me a visitar, nem que seja para ver como é que ele está a funcionar. E, de facto, tem dinâmica, tem ocupação. Não foi muito difícil construir de raiz com essa função e com essa aplicação. Mas, de facto, concordo que vale a pena pensar numa operação integrada para o espaço. Agora, estas peças têm de se julgar. No caso do posto de abastecimento combustível, há aqui um interesse privado que também tem de ser respeitado. Depois, também mantemos condições para esperar mais dois ou três anos para um evento alto grande, pois alguma candidatura, algum financiamento não exista. E depois nem fazemos a pequena intervenção, nem fazemos a grande. que esta questão do quiosque, nós temos tido desde 2010, desde 2010, esta ideia de um calo, só tomar ali café, comprar produtos, lavar bicicletas, etc. Não nasceu aqui. Isto nasceu desse lado. Desse lado, com gente que visita palmeiras todos os fins de semana e que nos preocupa e falava de falta. E nós, por outro lado, tínhamos ali um jardim que vai ser mais ou menos bem tratado, pois o que temos tentado é tratado. Temos as quadras de calma, temos duas, temos as águas. Temos uns banquinhos e menores de madeira que têm de ser batido e preservado, para sair mais de barco e de banho. Mas tem ali uns lagos que são uma dor de cabeça. Não vale a pena investir ali para voltar a ter roupas e água e não sei se, não vale a pena. Não vale a pena. Então surgiu esta ideia e, portanto, com estas duas, três operações naquele espaço, podemos passar de vez a outra coisa. Já agora deixem lá, mandar aqui um ator de lado. Eu gostava é que a Estação das Cabelhentras estivesse lá no baixo péndulo no cérebro. Sempre gostávamos. Se o Estado mandasse alguma coisa nas transportadoras, o problema é que não mandamos nada. Mas as portas para a negociação estão sempre abertas. E apesar de a dar-nos sagrados que os TST nos últimos meses causam o corte de algumas cadeiras no Pinazónio, continuamos a ter, felizmente, canal aberto de discussão e comunicação através do Conselho Municipal da Unidade. Mas temos, e com menos, a relocalização. Porque aquele espaço, obviamente, não deixa de ser um município. O espaço é um município. Há um conjunto de obrigações. Não há muita atenção, mas o espaço é um município. E, portanto, não será tarde para começar a fazer já o futuro. É começar a negociar. Começar a negociar com os TST sobre esta rotunda. Sobre a rotunda. O setem passado com a rotunda é uma telenovela que vai ter um episódio final. O final é sempre apontilático, não é? Mas esperemos que estejamos mesmo nos últimos episódios. Posso dizer que nós queremos anunciar amanhã, na reunião de Câmara, que o concurso está na plataforma eletrónica. E, portanto, não é? Mas ainda há pouco, às três da tarde, ainda não conseguimos concluir isso. Nós, desde janeiro de 2013, e depois que deu em abril de 2013, deu lá a proposta da abertura dos investimentos, essas coisas todas, e da população do projeto. Avenião de Câmara. Nós tínhamos um interlocutor, que era a direção de estradas de Setúbal, um engenheiro de banho no Valente. E, nessa altura, já aquilo mudava lá em impunição. O homem que fez bem, já tinha muitos anos daqui, começou a ver isto há pouco para trás. Reformou-se. O que foi o pior que nos podia ter acontecido é que, exatamente, já tivemos de trabalhar com dois diretores. um diretor e uma diretora diferentes. Foi tudo centralizado em Lisboa, já era para mim, uma direção única para Lisboa, para isto tudo. E, cada vez que voltávamos a mexer na questão do protocolo, mas, depois, quem é que fica? Quem é que fica com a garantia da obra? Quem é que faz você aqui e tal? Cada vez que o protocolo ia e vinha, quando íamos à reunião, já era outra pessoa. E parece que, na semana passada, já era um agionista novo, que olhou para a nossa proposta e disse, não, mas isto está por bem, eu acho que sim, mas eu vou fazer o por exemplo escrito e depois logo lá cheio. É que eu não sei se o parceiro tem problema disso, ou se também já ficou com algum momento. ou seja, isto não está fácil de tratar com algumas estruturas, não diria só da administração central, as pessoas não vão um bocadinho desorientadas em membros do organismo. Portanto, não mesmo. E ninguém quer assumir responsabilidades. Agora, aquilo que nós dizemos é, estamos a fazer uma obra que é da responsabilidade da estrada estrutural. A senhora, a senhora, do banco de março e do companheiro, vamos investir ali cerca de 400 mil euros. E, fazendo com gosto, vamos qualificar o importante de entrar totalmente. Temos até gente que quer oferecer para ali… A gente tem um arranjo paisagismo aprovado… Não, não é? Mas, até bem, há bem um grupo que quer oferecer uma peça de escutório para ali se for possível. Enfim, há tanta coisa que já podia estar a andar, e por causa deste protocolo, que estamos com receio depois de lançarmos o recurso e ter alguns problemas, o protocolo nunca mais é assinado com o diretor. Isto é uma coisa impressionante. E se nós nos dermos uma folhinha, uma cábulazinha, que nós temos, porque a senhora vereadora tem que ir embora amanhã para a reunião, mas que vai ser alguém, que tem as datas todas das trocas do mês, das reuniões que tem havido, dos entendimentos que depois saímos da reunião, é, pá, Presidente, isto agora está a passar a vida correndo também a reunião. Passado dois dias, quando chega a resposta inscrita por ele, não é nada que tinha sido combinado na reunião. Olha, isto é piada, não é ter piada nenhuma. É que nós temos, contraímos um empréstimo para esta obra, exato? Tem prazo? E nós queremos fazer a obra este ano, para nos concentrarmos noutras. Temos para fazer. Mas garanto que, então, mesmo na ponta final, e se tivermos escorrer algum tipo, poderemos, porque aquela obra é indispensável. E essa parte é uma das outras coisas, que nós temos ali na Rua de São Paulo, também que trabalhar ali um bocadinho, porque são as infraestruturas e o piso. E, enfim, começará a ser uma das portas importantes também da nossa vida. Mais questões? Não há? Vai, que é muito maravilhoso. Então, quando começámos a ver as maquetes, nós vamos nos concentrarmos. Se não há, dizer-vos só que, naturalmente, tudo aquilo que foi tomado-nos em boa conta, vai ser refletido, técnica e politicamente, e as soluções e as decisões a que chegarmos, os cidadãos, o Paulo é o parceiro atual e cidadão. Conceda-nos também a propostos ao governo de informados e envolvidos. Muito obrigado pela vossa presença. Quem quiser aparecer na banhada reunião pública, quem é alge-nos? Obrigado. Obrigado. Obrigado.